Estamos de volta na contagem do Mel Gibson da Amazônia. Quem lembra, né, desse nome, dessa figura? Gente da melhor qualidade, um parceirão, passou pelo Mútuo de Esportes, está envolvido num outro projeto, é o Breno Cabral, na contagem regressiva. Tá certo, Breno? Um beijar no coração, tá bom? Gente da melhor qualidade. Estou aguardando o seu convite para a gente ir um dia naquele mingau de banana madura que eu adoro, eu então banana frita, tá certo? Vamos agora acelerar nas pistas porque nós vamos falar de moto, velocidade da quinta etapa do Campeonato Amazonense que vai acontecer aqui em Manaus. Todo mês tem, né? Tudo bem? Bala, James Bala, não tem aquela música lá do 007? Bala. James Bala, tudo bem, James? Boa tarde, Amarildo, boa tarde, todo telespectador aqui nos assiste. Você está bronzeado, hein? Você está de macacão, nunca vi piloto de macacão, capacete que está bronzeado. Aí, parceiro, você está aproveitando muito o sol do verão na beira, ou da praia ou da piscina. Quem dera que fosse. Foi no sol mesmo esse domingo, agora que nós fizemos um motopasseio, que graças a ele deu mais de mil motocicletas também. E aí eu tive que ir lá em cima no trio mesmo, no solzão, mas era um trabalho, faz parte, né? É importante que foi um sucesso. Vamos falar da quinta etapa aí, eu já peço para o diretor, o Emerson, mostrar e colocar na tela o cartaz. Essa quinta etapa do Amazonense, dia 25, às 5 horas da tarde, entrada franca, o Campeonato Amazonense de Moto Velocidade, no Cartódromo da Vila Olímpica, as 500 primeiras pessoas, isso daí já é tradicional, todo evento faz isso, né? Tu coloca aqui as 500 primeiras, concorre a sorteio de vários brindes. Quem é que está atropelando? Já até a quarta etapa já deixou a turma para trás com mais poeira, aqui no asfalto e mordido. É, na verdade nós só temos aí um piloto que está assim meio, falando, esse aqui está indo com folga, devido a alguns motos quebraram, outros, alguns pilotos não puderam participar, que é o piloto Redsbal, da categoria principal, da categoria MV1. Mas as outras categorias, a briga está bonita. Supermoto, a MV2, a Iniciante, a categoria Original. A categoria Original e a Iniciante que está assim se destacando muito, e a Supermoto também. A Supermoto promete até bem mais de 10 motos para essa próxima etapa agora. E na próxima etapa estamos fazendo uma categoria de moto da Supermoto importada. Isso aí vai ficar muito bacana, vai crescer mais em nosso evento, e assim está crescendo cada vez mais. E mais é que nem eu estava te falando, a categoria Original e a Iniciante são a categoria que nós lançamos esse ano e está se surpreendendo todos nós. Tem piloto lá, Iniciante, que está começando agora, está fazendo sua segunda corrida, sua terceira corrida, e já está andando junto com os pilotos antigos, pilotos já que andam já há 7, 8, até 10 anos de motovelocidade. Então é uma categoria que veio e veio para ficar, viu? Quem conhece a pista que leva alguma vantagem sobre quem vem, por exemplo, de Roraima? Quem, de repente, não tem o hábito de estar treinando lá na pista, no Alvaro? Com certeza, os que estão treinando aqui de Manaus já treinam com frequência, toda quarta-feira à noite, domingo, aos feriados, eles já treinam bastante, então com certeza levam uma vantagem. Mas um piloto de alto nível, um piloto de boa performance, que conhece bastante a motovelocidade, ele treinando aí um dia numa pista, ele pega o traçado tranquilo. Qual é o trecho mais complicado lá do Cartogra? Na verdade, isso aí varia muito. Tem pilotos que gostam muito do trecho travado, outros já gostam do trecho de um traçado de longa, de mais retas. Isso aí varia muito. Eu, pelo menos, eu gosto do traçado misto. Onde tem traçado curto, médio, médio, baixo, alto, eu gosto do traçado misto. Inclusive, eu que correi o brasileiro, na Autódromia Terlagos, a parte que o pessoal acha mais difícil, foi a que eu mais gostei, foi o S do Senna. É que ele, S do Senna, eu achei ele muito, muito bacana. E quem está olhando assim, na televisão, ele parece que é uma reta, né? Mas tem um desvio. É um decidão, aquele S do Senna é um decidão e é a parte que eu mais gostei. E o S do Sátilado? Eu estava sempre em consulto, né? Apesar que hoje é quarta-feira, eu tenho 72 horas até o dia da... Até mais de 72, mas vai cair uma chuvinha, viu? Ali naquela área. Agora a chuva, aí já é outro departamento. Isso aí é impressionante. Tem pilotos que já ficam a tal Senna para chover. Um deles é o Onélio Lucena. Até o pessoal chama de Onélio Lucena, que ele gosta da chuva e ele anda bem na chuva, rapaz. O Onélio anda muito na chuva. Mas assim, tem muitos pilotos que andam bastante no seco, mas na chuva você não vem. Isso aí também é outra situação, que varia muito de piloto para piloto. Tem piloto que é muito bom no seco, mas na chuva não se dá bem. A mulherada continua as mesmas? Continua. A mulherada a gente está tentando voltar agora para essa próxima etapa, a gente está tentando voltar na categoria feminina. Ah, claro, você deu oportunidade para as mulheres. Fala aí o nome de quem está doido para correr. E aí, a Esther Castro, a Dani Cortez, a Kate, a Jennifer, a Ellen Magalhães. Tem muitas mulheres. Só uma que está doido para correr, mas não corre mais, é a Elane Castro. É ela que é do acidente, é? Ela que foi a do acidente. Eu narrei a prova e houve aquele acidente, que ela recebeu assistência e tudo. Recebeu, estava tudo bacana. Ela ficou com medo, foi? Não, quem ficou com medo foi eu. Aí ela não corre mais. Brincadeira, ela não quer. Ela não quer, porque assim, modo velocidade, ela, tipo assim, o acidente dela foi um acidente simples, só que por ela ser nervosa, ela não se atentava, que era tipo ela desligar a moto ou derrapar para cair, fazer alguma coisa, menos segurar o acelerador e bater de frente com o muro. Só isso. Tudo que ela não poderia fazer, ela não fez, mas ela, a gente está brincando assim, mas ela não quer correr, não. Ela é a nossa secretária, a secretária da Elane, e ela gosta de trabalhar mesmo, ela gira ali com o público. E se ela for correr, ela deixa a desejar na parte da secretaria, então ela não vai correr, não. Mas as outras, todas, são convidadas e com certeza estamos trabalhando bastante para que nós possamos fazer na próxima etapa já a categoria feminina novamente. A proposta, eu comecei com a, acho que foi, está com um tempinho, não sei se é 30 dias, ela teve um sinistro da moto, né? Teve a moto roubada, algo assim. A Elane? A Elane, se eu não me engano. Na verdade, foram presas as motos dela, está até tentando tirar ainda, que ela deixou na oficina do rapaz, e aí não estava o documento da moto, não estava no dia lá, mas está resolvendo. Já está resolvendo, né? Já está resolvendo. Vem gente de Roraima para cá? Já tem até, já está até aí, já tem um dos pilotos que já está aqui já, alguém que vai competir. E a nossa intenção, esse negócio está tendo o campeonato de Roraima também, de motocicidade, né? A nossa intenção é de ficar fazendo esse intercâmbio, os pilotos daqui correndo em Boa Vista, de Boa Vista parrendo aqui com a gente. Isso aí é muito bacana, que cresce os dois lados, né? Cresce o Moto Velocidade lá e o Moto Velocidade aqui. O Moto Velocidade aqui em Manaus, que graças a Deus aqui no Amazonas hoje, a gente pode falar assim que nunca teve desse nível, assim, o crescimento de números de pilotos, né? O nível de pilotagem dos pilotos também. Então assim, a gente está muito feliz, né? Que graças a Deus o nível do nosso campeonato, até o público mesmo, está tendo uma melhoria muito grande. Assim, coisas que eu estava até conversando com o meu diretor mais cedo, com o Ricardo, é assim, antes a gente olhava, era difícil te ver alguém querendo comprar uma moto, assim, de corrida. Era até algumas pessoas querendo vender. Quando eu falava no grupo, alguém que tem uma moto para vender, já aparecia dois, três que estavam querendo vender. E hoje, todos os dias, aparece hoje mesmo, pela manhã aparecendo agora, a pessoa querendo comprar moto para corrida. Então, e quem tem não vende, e é muita gente procurando, muita gente me ligando, querendo saber se eu sei alguém que tem a moto de corrida para vender, que está querendo comprar para correr. Então, isso aí, graças a Deus, o nosso moto velocidade está crescendo cada vez mais e nos deixa muito felizes. Isso daí, né? Que é um retorno do nosso trabalho, que a gente vem acompanhando há muitos anos aí, trabalhando bastante, para que possa crescer e graças a Deus está crescendo. E James, por conta dessas informações, precisaria de mais uma pista? Mais um local além do cartão, né? Não, não. Ou atende? Ela atende, graças a Deus. Porque a gente precisa de mais uma reforma, que se Deus quiser, muito em breve vamos ter um asfalto melhor, um asfalto novo, né? Porque o nosso asfalto já tem alguns trechos que é muito complicado. A iluminação está boa? A iluminação está bacana, graças a Deus. Inclusive, nós estamos colocando a iluminação na arquibancada agora. O nosso público aí pode ficar tranquilo, que a nossa pista estava iluminada, mas ainda não tinha ainda a iluminação na arquibancada. E nós já estamos providenciando para essa etapa. Acho que hoje até amanhã está ligada já a iluminação, a nossa arquibancada, para poder o nosso público, a nossa pista, os pilotos, que é tudo da melhor forma possível. Bala, esse é o James Bala. É a quinta etapa do Amazonense, dia 25, 5 horas da tarde, entrada franca, no cartódromo da Vila Olímpica de Manaus. Obrigado pela tua visita, tá bom? Eu que agradeço e espero todos vocês para vir aí curtir os melhores pilotos da região, Norte e Nordeste do Brasil. Com certeza, você que assistiu as últimas etapas e gostaram, vão gostar mais ainda dessa próxima etapa, que os nossos pilotos treinaram bastante para dar aquele show para você, nesse domingo, a partir das 5 horas da tarde. Espero por você. Bala, esse é o James Bala. O Esporte Amazônia vai para um breve intervalo comercial e a gente volta na sequência.